E aí galera, show papai, marca os motos na área aí, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo, fui testar essa veloz, essa nova, panela digital Vou virar aqui a câmera pra vocês, tô até com o cabelo assanhado, viu? Rapaz, a moto tá andando, menina, a moto tá andando muito, rapaz, tá andando muito Tá voando, galera, tá voando, a máquina tá voando Já, 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 essa semana saiu aí um vídeo aí, acelerando ela na rodovia, viu? Vou mostrar pra vocês, eu fiquei até, falei, meu, vou fazer um vídeo agora, tá? O calor da emoção, a moto tá andando muito essa nova veloz Eu cheguei agora, gente, a moto é zero, é 100km A gente sempre, antes de entregar pra um cliente, eu dou uma volta pra testar freios Pra ver se a moto tá tudo ok, se tem alguma vibração diferente Pra testar tudo, né, galera, também Pra entregar pra um cliente assim, ó A moto contando, o motorzinho redondo, ó Olha isso, gente, mano Olha o barulho desse carro, tá quente, né? Vai entregar a moto perfeita pra você, galera A moto tá andando muito Cheguei, gente, a 95km Olha só Primeira voltinha dela A moto, mesmo assim, o motor A corrente tá bem esticada ainda, vai dar uma amaciada Imagina ela com o motor amaciado Quanto que ela não vai chegar, gente? Se ela nova, rio, pedra, cem Mais de cem quilos, eu tô gordinho aqui, né? Cheguei a 95km por hora Imagina quando tá caindo mil quilômetros, hein? Galera, por apenas 9.490 Nova Velose Painel tão digital Que lindo, olha isso Só o ouro e diamante Ó Você leva ela pra casa por apenas 9.490 Ó a vermelha Só o ouro e diamante também Painel tão digital, gente Sucesso de venda O primeiro lote agora Já está acabando Mas já tá chegando o novo lote O segundo lote dela Sucesso de venda, gente A motoca tá top Tá bem redondinha O motorzinho top Chique demais Nova Velose da D1 2024, hein? A indomada Leva já a sua pra casa, gente Aproveitando General é pronta Entrega também O teste da rodovia Tá saindo Super LED A edição com som Vendendo bem Tem vídeo aí já dela Com som Galera Chama no zap aí Que a gente tá com a promoção Show papai, hein? Na linha de capacetes Também, tá? Vai capacete escamoteável Robocópia Até o último dia desse mês De fevereiro Promoção nele, tá, mano? De 340 Por 260 reais É isso mesmo Por 260 reais Você vai levar Um lindo capacete Esse Vermelho Ou cinza Ou vermelho Ou preto fosco, tá? Esse EBS 08, tá? Galera Fechado Spark Capacete Spark Fechada Por apenas Galera 260 reais Olha aqui, lindo Esse capacete 260 reais Tem o Dragon também Por apenas 260 reais Top, hein? Olha esse Cinza Olha aqui, lindo Apenas 260 reais Esse aqui é o Spark Spot 260 reais O EBS O Fast Esse é um modelo novo Tem ele laranja Vermelho Preto com cinza Esse azul Bebê é chique, hein? Por apenas 300 reais Você vai levar Esse lindo capacete Esse que é um monteado O famoso Robocop Esse tá saindo 300 reais O Spark Fechado 260 O Robocop EBS Esse E8 Por apenas 260 Também E a linha Taurus Fechada Também Taurus Por apenas 169,90 Taurus Olha lá Olha que toca 169,90 A gente envia Pra todo o Brasil Medina de pagamento De frete Gente Mochila Ducati Olha que top Essa mochila Ela tem capa Pra chuva Tem da Ducati Tem da Suzuki Também Ó Mochila top Onde você chegava A chamar a atenção Tem essa Da Inés Por apenas 185 reais Olha a qualidade Dessa mochila Gente Só o ouro E o diamante Galera Travas também Travas reforçadas Tem também Disponível É Jaqueta Jaqueta Também E a novidade Aqui no Marcos Motos Gente Já fala Aqui dessa novidade Ó Jaqueta 239,90 Top Capa de chuva Consulta e condição Tá Galera Novidades Aqui no Marcos Motos Capa Pra você Cobrir a sua moto Tem uma capa Reforçada Uma manta Térmica Olha que linda Essa capa Que você cobrir A sua moto Por apenas 150 reais É isso mesmo Essa capa Por apenas 150 reais Reforçada Ali você mora Com domínio Em prédio Fica no meio Do tempo Ou até mesmo Aí no seu trabalho Olha aí Olha a capa Você dobra Fata de dobrar Guarda de baixo Do banco Tá aí A capa Por apenas 150 reais Acessórios É com o Marcos Motos Gente Capacete Olha esse Capacete Tracker Quadradão Que top 299 reais 35 litros O Pro 230 Gente Marcos Motos Também tá com a parceria Agora com a Riffel Linha de relação Pra Xineray A Velose Mobilete Riffel Tá Olha a qualidade Aí Aço 1.045 Linha Riffel Enviamos pra todo o Brasil Tá gente Tá aí o frete Show papai Vamos dar uma olhada Aqui na alcucina Vamos lá Olha o Paulão Aí O brabo Paulão Você tá fazendo O que aí Nessa Xineray Cinquentinha Tá ficando assim Fazendo o kit 90 Kit 90 Gente Kit 90 Cadê se ela for Xineray Com mais fôlego Deixar forte Kit 90 Aqui no Marcos Motos O cliente Tá colocando o kit 90 Pra deixar mais forte Também vai trocar o burrinho de freio Que ele caiu Esse é o burrinho combinado Né O CVS É difícil de encontrar O que você tá encontrando Na sua cidade O Marcos Motos tem Tá Pronto entrega O burrinho de freio Tá Esse é o combinado Que é difícil Temos disponível A pronta entrega Tá Vai entrar aqui Um kit 90 Né Paulo Uma relação Riffel Lona de freio Pastina de freio O cara vai aproveitar Deixar a moto Em ó Top Show Chama Vamos aqui no outro box Mobilete vendida Vai ser encaixada Revisão a veloz Revisão de 2000 km Naquele paleta Que ela engraxada Na corrente Que ela ajustada Verificar freios também Vai entrar um óleo novo Aqui também Show papai Que essa veleza Andou só um Só um Aqui no Marcos Motos Só um vinho Marília Mendonça E curtindo É isso aí É isso aí galera Valeu galera E como sempre Fé no Pai Que o mal cai O que nos une é Deus Essa semana Prometo pra vocês Notarem o vídeo Acelerando a veloz Na rodovia A G7 125 A Xinerai 175 Vou até mostrar pra vocês A Xinerai 175 Também E a Elen A GF 150 Também A Xinerai GF 150 Só novidade Essa semana sai Tá gente É que tava chovendo Tava correria aí Mas tá aí Marcos Motos A loja completa Pra atender vocês Show papai Deixa o like Curta aí Inscreva-se Lembrando que Quando a gente atingir 100 mil inscritos Vou associar uma moto aí Pra vocês Valeu galera Show papai Fé no Pai sempre Fé no Pai Que o mal cai O que nos une é Deus Deus é maior Do que o que nos separa Valeu